Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. E em nome da Secretaria da Educação, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. E hoje o nosso tema, China Antiga, nós já quebramos a quarta parede, já trouxemos Kratos e toda a mitologia grega. Hoje nós vamos conhecer todo o desenvolvimento, a História da China, principalmente a parte da Antiguidade, sendo que uma das quatro civilizações fluviais mais importantes da Antiguidade. Venham conosco, embarquem nessa e vamos estudar junto esse conteúdo muito interessante. Nosso objetivo de aula hoje, vamos identificar as principais características da China Antiga enquanto civilização fluvial. Vamos inclusive entender esse conceito de civilização fluvial. apontar o desenvolvimento histórico da China e suas especificidades sociais, ou seja, as características sociais e culturais que fazem da China uma característica própria do desenvolvimento dela. Isso nós vamos discutir também, pegando um ponto, como que a agricultura desenvolve alguma civilização, por que não podemos utilizar ou generalizar que a agricultura seja a base evolutiva no termo de processos, de etapas civilizacionais. Vamos discutir isso também junto conosco aí. Vamos lá. Afinal de contas, como que a China passou a desenvolver suas primeiras atividades agrícolas? Primeiro, vou trazer uma problematização para vocês. Analisem com calma a galera aqui do estúdio fazendo aquele foco especial junto comigo. Observem essa fotografia, uma imagem atual. Está dizendo aqui embaixo que é o Rio Amarelo. Nós vamos estudar muito esse rio hoje. Hoje não é o único rio da China. Existe também o Rio Azul, mas hoje nós vamos estudar o Rio Amarelo. E ele cruzando a cidade de Lanshou. Então vocês veem, inclusive, uma ponte sobre o Rio Amarelo. Olha a coloração meio barrenta dele. Observe isso daí. Observe o tamanho da cidade em torno dele, em menos de quase 30 metros. Nós já temos prédios gigantescos próximo do Rio Amarelo. Essa fica na cidade da província de Gansu, na China. Agora, junto comigo, a próxima imagem. Isso aqui também é o Rio Amarelo, o mesmo rio. Uma fotografia de 2012. Observe a vegetação em torno dele, os planaltos. Observe novamente a coloração do rio. Não por acaso o Rio Amarelo. Observe, inclusive, a ponte para acessos. E se observar um pouquinho com foco especial, aqui no canto direito da sua tela, vai observar que tem como se fosse uma espécie de uma indústria. Não sabemos do quê. Mas parece que aqui, inclusive, existem uma espécie de escavações na parte alta, nas margens do rio, e provavelmente eles utilizam matéria-prima para alguma coisa. Agora é com vocês. Mais uma fotografia. Essa aqui é uma produção de energia elétrica no Rio Amarelo. É a usina hidrelétrica de La Chihuahua. É considerada a maior usina hidrelétrica do Rio Amarelo. Não é a maior do mundo. Ela é uma espécie de um arco. Por isso que ela é chamada usina hidrelétrica em formato de arco. Uma barragem que prende a água e, com a pressão da água, fazem as turbinas funcionarem. Está no Rio Amarelo também. Olha as características geográficas das montanhas. E vou trazer para vocês a primeira atividade, para nós respondermos juntos, daqui a pouquinho. A China se desenvolveu próximo do Rio Amarelo. A partir dessa afirmação, e de acordo com as imagens, explique em seu caderno como é o aspecto do rio e se ele continua sendo importante para os chineses. É com vocês. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos corrigir essa juntos. A China se desenvolveu próximo do Rio Amarelo. A China se desenvolveu próximo do Rio Amarelo. A China se desenvolveu próximo do Rio Amarelo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto